Olá, começando a nossa live de quinta, sejam todos muito bem-vindos, hoje vou falar sobre um passo a passo, mostrar um passo a passo, desenho de boca, proporções, expressões através de traços mais soltos, sejam todos muito bem-vindos, já já eu olho os comentários, o pessoal é entrando, quem for entrando, já vai deixando a cidade, escrevendo aí a cidade de vocês, hoje um passo a passo de desenho de boca, através de traços mais soltos, vamos falar um pouquinho sobre proporção, expressão, enfim, sejam todos muito bem-vindos, pessoal entrando, Maxwell de Pernambuco, bacana, seja bem-vindo Maxwell, Enido Couto, boa noite, Bebel, olá Isabel, Bebel de Niterói, Antônio, Antônio, sumiu para mim, apareceu aqui, Antônio, boa noite, Valmir Lobo, fala Valmir, tudo bem-vindo, Zita Peixoto, olá, Marta Silva, Marta Silva, Maria Estela, tudo bem, Jairo Santiago, Maxwell, Luzia, Ana Beatriz, sejam todos muito bem-vindos, Vânia, olá, Vânia, de Aperibé, tudo bem, Cleonice, Silvia Curti, olá, Silvinha, tudo bem, Cleonice, Derli, 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 minha esposa, assistindo, assistindo ao lado de minha mãe, meu pai, minha filha, Juninho, sejam todos muito bem-vindos, Maria Aparecida Silva, Thiago Rogério, bom, enfim, pessoal entrando, Cíntia, minha irmã, tudo bem, boa noite, Cíntia Carrezende, Antônio de Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo Crato, Ceará, Osvaldo Crato, bacana, Ceará, Marta Martins, Pessoal entrando, então, hoje, um passo a passo, desenho de boca, com traços mais soltos, mais espontâneos, vou falar um pouquinho sobre expressão, as proporções, principalmente, e como trabalhar de forma mais solta, mais rápida, então hoje eu vou trabalhar, são desenhos rápidos, não vou fazer apenas um desenho, então quem tiver em mãos, papel, papel comum, eu vou trabalhar com, aqui papel sulfite, papel comum, A4, aqui tem papel canson, e papel craft, quem não tiver um papel mais apropriado, tipo o que eu vou usar hoje aqui, com certeza você, não, muita gente aí não vai ter papel craft, mas é interessante depois, fazer experiências com esse papel, quem não achar o craft, esse aqui é um craft bem corpado, 200 gramas, quem não achar, pode usar, comprar papel cartão e usar o verso, o verso é muito parecido, tem papel cartão dessa cor aqui, o verso é muito próximo disso daqui, então é bem bacana, mas quem não tiver, usa o papel que tiver hoje, o importante é colocar a mão na massa, vou usar lápis, um lápis 6B, tá, então o pessoal, enquanto o pessoal está entrando, vocês já vão pegando material, lápis 6B, 6B gente, quem está começando assim, o iniciante pode achar que 6B tem a ver com marca, existem várias marcas, essa aqui é uma marca, por acaso é uma marca americana, mas o 6B diz sobre a graduação do lápis, a dureza do lápis, tá, um apontamento bem comprido, isso eu falo lá no meu ebook, os 14 passos para aprender a desenhar, quem ainda não tem o ebook, é só solicitar inbox lá na minha página no Facebook, por aqui é complicado eu enviar, tá, o meu suporte enviar, por lá o meu suporte envia pelo Facebook, tá, Henrique Rezende, minha página, e lá tem várias dicas, os 14 passos para aprender a desenhar, um ebook gratuito, eu falo, eu entro em mais detalhes sobre apontamento, o porquê disso, tá, vou usar caneta, caneta tipo bic, caneta esferográfica, tá, vou usar hoje também uns desenhos rápidos com caneta esferográfica, é, carvão, fuzém, quem não tiver pode usar carvão de churrasqueira, existem várias marcas, né, inúmeras marcas aqui, algumas delas, tá, eu sempre quebro ele ao meio, fica melhor de trabalhar, vou usar borracha, vai ser limpa tipos, que é uma borracha, ela parece um chiclete, né, você vai deixar ela dentro da sacolinha, vai tirando aos poucos, e você vai moldando, né, ela para trabalhar com carvão, carvão é ótima, tá, pode trabalhar também com borracha comum, borrachinha branca comum, tá, todo mundo, isso é muito fácil de achar, qualquer um pode adquirir essa borracha, muito fácil de achar, vou usar também uns pedacinhos aqui de pastel, giz pastel seco, tá, para fazer alguns detalhes no papel, quando eu for usar papel craft, um papel de cor, um papel amarronzado, bom, sempre tem mãos, um pincel, leque, limpo, para tirar qualquer rebarba da borracha, algum sujinho que cai no papel, nunca soprar o papel, lá no meu book eu falo, eu chamo isso de o sopro da morte, você pode matar o desenho, pode destruir o desenho soprando, porque pode cair algumas, né, algumas partículas de saliva, quando você soprar, e quando você for principalmente esfumar o desenho, vai ficar marcado, vai borrar, né, vai ficar manchado, tá, então sempre um pincelzinho, pode ser pincel de maquiagem também, desde que esteja limpo, ou uma escovinha, né, uma escovinha macia, e evitar também ficar esfregando a mão, isso é uma exceção quando a gente trabalha com carvão, o carvão e o pastel, o giz pastel é legal esfumar com a mão mesmo, isso, claro, pela densidade do material, deixa mais material sobre o papel, então, porque eu evito usar, eu sempre falo isso, evitar usar os dedos para esfumar o desenho, ou para esfregar o desenho, quando a gente usa grafite, né, o lápis, no caso, comum, porque com o tempo, e sobre o papel branco, né, com o tempo, nós temos uma gordura natural na mão, com o tempo, essa gordura que a gente esfregar o dedo, ele vai ficar depositado no papel, com o tempo, ela vai amarelar, vai manchar o desenho, ok? Então, esse é o material, vão pegando, e a gente já vai passar para o passo a passo, hoje, um passo a passo, desenho de boca, né, vou falar sobre as proporções, expressões, enfim, feito com traços mais soltos, né, com riscos e rabiscos, um pouquinho da técnica do rabisco, ok? Desenhos mais soltos, pessoal chegando, qualquer dúvida, é só comentar aí, que já já eu vou olhar os comentários, tá, durante a live eu vou olhar e vou responder ao vivo, tá, as questões aí, qualquer dúvida, eu sempre falo, ah, e quem for chegando também, gente, pessoal entrando aí, quem for chegando, se estiver gostando, já vai deixando seu like, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e não esqueça de acionar o sininho, que assim você vai receber as notificações, sempre que eu postar algum conteúdo novo, ou que eu fizer a live, vocês vão receber ali o aviso, ok? Então, não esquece de acionar o sininho, quem não for inscrito, se inscreva e acione o sininho, e deixe o seu like, ok? Eu sempre falo, pessoal entrando, Lúcia Maria, Geina, Arte Paixão, sumiu, cadê? Mon Game, Gamer, Pedro, João Pedro, Pará de Minas, olha só que legal, Minas Gerais, estado que eu adoro, Silva, Giane Nunes, Nicélia, Lilian, Reinha, tudo bom? Região, região metropolitana de Curitiba, legal, Douglas, São Paulo, Mon Game, Tobias, olá Tobias, fala Tobias, Tobias de Talcar, Cleia Neves, Agnaldo Moreira, Caratinga, Minas Gerais, Caratinga e toda Minas Gerais, agradece a sua dedicação, é um grande prazer, é um grande prazer falar sobre arte, e dividir isso com vocês, fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de atividade que faz bem aos olhos, faz bem ao espírito, realmente desenvolve a criatividade, o mesmo lado, quando você desenha o lado que é trabalhado, o mesmo lado, a mesma área do cérebro é a área da criatividade, então isso ajuda a desenvolver criatividade, Elisa, fala Elisa, Elisa de Santo Antônio de Pádua, Luciana, Luciano, tudo bem? Menezes, bacana, Gilson Silva, olá Gilson, fala Gilson, Gilson, restaurador, artista, tudo bem, professor de arte, é um prazer ter vocês aqui, enfim, eu sempre, pessoal chegando, comentando, eu sempre cito no início algum artista, que tem a ver com o assunto que a gente vai trabalhar, e hoje eu vou falar, já falei nele outras vezes, Leonardo da Vinci, já falei nele e vou continuar falando, porque é um artista incrível, um grande gênio, existe uma frase, o Leonardo da Vinci, só para a gente situar no tempo, sempre gosto de situar um pouquinho, Leonardo da Vinci, nasceu em 1450 e alguma coisa, segunda metade aí, Adélia, tudo bem? São José, Santa Catarina, 1400 e alguma coisa, e faleceu em 1519, se eu não me engano, 1519, ele é um grande artista, existe uma frase, do Sigmund Freud, o criador da psicanálise, que escreveu o seguinte, sobre o Leonardo da Vinci, ele acordou muito cedo, enquanto todos dormiam, essa frase diz muito sobre esse grande gênio do Renascimento, ele acordou muito cedo, enquanto todos dormiam, uma frase do Freud, isso diz muito sobre ele, o Leonardo da Vinci, juntamente com Michelangelo e Rafael, foram o tripé da arte italiana do Renascimento, foram o tripé, os três grandes, os três maiores artistas do Renascimento, o Leonardo da Vinci, a arte dele, desenho, pintura, ele exime o desenhista, existem desenhos dele fantásticos, os desenhos e as pinturas são de um mistério impressionante, isso se deve muito à técnica que ele criou, que é chamado o esfumato, uma técnica que é a fusão entre forma e cor-luz, mas isso é um papo, é papo para uma outra hora, mas o que eu quero falar aqui, o que eu quero tocar é no sorriso, já que a gente está falando de boca, é no sorriso da Mona Lisa, nesse quadro, o quadro mais famoso, mais popular de toda a história da arte, a Mona Lisa ou Gioconda, esse quadro, esse sorriso, essa mulher que tem um sorriso que ora parece cínico, ora parece inocente, ingênuo, esse sorriso, mas existe uma frase sobre esse sorriso, que o Giulio Carlo Argan, que é um italiano, um crítico, historiador da arte, e grande teórico na arte, de Giulio Carlo Argan, que ele diz o seguinte, sobre a Mona Lisa, é inútil interrogar o famoso sorriso da senhora, para saber quais sentimentos traz na alma, nenhum em particular, mas o sentimento difuso do próprio ser, ser plenamente, em uma condição de perfeito equilíbrio, no mundo natural, então o que ele quer dizer com isso, a Mona Lisa, vou mostrar aqui, ele quer dizer que não interessa só o detalhe da boca, não é o sorriso dela que diz, a gente fica muito preso ao sorriso da Mona Lisa, acha que ele é famoso, que ele é por causa do sorriso, é todo o mistério que o quadro todo passa, é o equilíbrio, é essa fusão entre a figura e o fundo, que aí já é um papo também da visão antropocêntrica, era a visão da época, o homem como centro do universo, Leonardo da Vinci já diz que, na verdade, o homem é apenas mais um elemento do universo, e é por isso que Freud diz que ele acordou muito cedo, enquanto todos dormiam, quer dizer, ele abriu os olhos, ele enxergou coisas que os outros iriam enxergar muito depois, Leonardo da Vinci através principalmente da arte, ele não foi só artista, ele foi um cientista, foi inventor, filósofo, enfim, o típico homem, o gênio da Renascença, Leonardo da Vinci é um cara incrível, mas então, hoje a gente está falando sobre o detalhe, sobre a boca, mas o que eu quero dizer para vocês é que, é interessantíssimo que o artista tem um repertório grande, se a gente vai desenhar rosto, tudo bem, a gente desenha o rosto todo, mas vamos focar em determinados pontos, como a gente fez na aula retrasada, duas semanas atrás, a gente falou sobre olhos, sobre o olho, hoje sobre boca, então vamos nos aprofundando em determinados elementos do rosto e depois o rosto é que faz parte do corpo inteiro e esse corpo, como Leonardo da Vinci dizia e mostrava com a Mona Lisa, mostrou tão bem, faz parte de todo um contexto, de todo um mundo, de uma natureza, o quadro está perfeitamente equilibrado, se você corta alguma parte do quadro, o quadro desequilibra, sabe, então é essa integração, essa sensibilidade do artista de perceber essa composição, de criar uma composição, embora ele tenha olhado, essa mulher realmente existiu, aí existem, existem teorias, ah, que seria um próprio autorretrato, que ele teria sido homossexual e aí ele se fez travestido, uma irrelevante, uma grande besteira, na verdade, porque poderia ser, mas não é porque existem documentos, foram achados documentos, essa mulher existiu e pousou para ele, existe o contrato, a senhora Lisa Gerardini Del Giocondo, essa mulher existiu e pousou para ele, então, mesmo que ele tenha olhado para uma figura real, ele criou em cima daquilo, então, olha que bacana, isso não é fotográfico, embora realista, mas não confundir com o hiperrealismo, isso não é o olhar da máquina fotográfica, isso é um olhar sensacional, sensível do humano, um olhar sensível do homem, do artista, uma criação, como que ele compõe isso, como que ele trabalha nessa criação da técnica, do esfumato, esse mistério da figura, quer dizer, enfim, não vamos nos aprofundar, mas eu estou dando um tempo que as pessoas vão entrando, mas eu já vou partir direto, já vou colocar direto na prancheta, e vamos mão na massa, ok? Vamos lá, deixa eu virar aqui a câmera, deixa eu enquadrar aqui, acho que está legal, então, pedir quem for chegando, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, aciona o sininho, que é para receber avisos, as notificações de novos vídeos, ou das lives, de novos conteúdos que eu postar aqui, e deixa o seu like, ok? Vamos lá, hoje, então, um desenho de boca, um passo a passo, um desenho de boca, tem os papéis aqui que eu falei no início, vou usar aqui, começar com um papel comum, sulfite, esse famoso chamequinho, depois eu vou usar, vou fazer uns desenhos rápidos, depois eu vou usar um canson, fazer um ou dois desenhos no canson, e depois no papel craft, deixa eu separar aqui, primeiro, nós vamos usar uma folha comum, eu vou mostrar agora, vou usar o 6B, o que nós vamos usar hoje é 6B, é um lápis relativamente macio, é macio, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, isso é a graduação, o 6B é a graduação do lápis, vou usar a caneta Bic, caneta esferográfica, carvão, e esse aqui, a gente vai usar depois no papel, no papel craft, o giz pastel seco, a borracha, eu vou usar o limpa tipos, ou, borracha comum aqui, ok, vamos lá, primeira coisa, eu quero falar aqui, do entendimento da forma primeiro, vamos fazer o seguinte aqui, pega um papel comum, vamos fazer esse desenho, como se fossem anotações rápidas, são anotações, eu vou fazer aqui, três linhas, desse lado, uma, duas, três, ok, um, dois, três, isso aqui é para a gente entender, o processo, um, dois, três, e desse lado aqui, vamos botar duas, uma, duas, então, três, quatro, cinco, cinco linhas, horizontais, vamos lá, como se fossem anotações, anotações rápidas, tá, aqui, vamos deixá-la assim, para a gente acompanhar o processo aqui da boca, tá, vamos manter aqui, só essa linha horizontal, agora essa segunda, vamos fazer o seguinte, marcar levemente aqui uma, o canto da boca, só assim, canto da boca, essa linha horizontal, essa aqui, nós estamos fazendo boca frontal, tá, totalmente de frente, boca fechada, é a linha que separa os dois lábios, superior e inferior, é a linha do meio aqui, vamos lá, então, só esse canto da boca, e agora, no meio, certo, a gente faz um Vzinho para baixo, vou arriscar mais forte, porque é para vocês visualizarem melhor, já, já, nós vamos passar para o passo a passo com linhas soltas, isso aqui é só para a gente entender as proporções, tá, a marcação inicial da boca, isso aqui vai ajudar a gente, todo o entendimento, posterior aqui, dos nossos desenhos, vamos lá, agora, vamos passar para três aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui, canto da boca, mesma coisa, deixa eu marcar mais forte aqui, gente, sempre segurar o lápis, nunca segurar muito na frente, quem estiver acompanhando pela primeira vez, nunca segurar o lápis aqui na frente, segura mais atrás, principalmente, que a gente vai trabalhar com uma técnica mais solta, um pouquinho da técnica do rabisco, isso aqui vai te dar muito mais fluidez no desenho, vai desenvolver seu traço, tá, então, esse apontamento é fundamental também, porque se você for chegando aqui, naturalmente, você vai encostar e vai perceber, vai lembrar, de que não pode aproximar muito, vai afastar, isso também está lá no meu ebook, gratuito, os 14 passos para aprender a desenhar, quem ainda não tem, só deixar o comentário inbox, lá na minha página do Facebook, ok, então, vamos lá, mesma coisa de cima, faz aqui o cantinho da boca, faz um Vzinho para baixo, puxa o Vzinho aqui, esse é o 3, agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, uma coisa rápida aqui, sobe aqui, desce, é um desenho como se fosse uma notação mesmo, tá, é a evolução aqui da construção da boca, agora, deixa ela aqui, vamos passar para 4, a mesma coisa que a gente fez aqui, canto da boca, o Vzinho no meio, marcar mais forte, que é para visualizar melhor, cantinho do meio, agora, a mesma coisa aqui, vem, sobe, desce, agora, faz isso, interrompe, não encosta lá não, deixa assim, só um esboço rápido, quinto, quinto passo, mesma coisa que a gente fez ali, cantinho da boca, Vzinho no centro, sobe aqui, desce, desce, só de trabalhar o lábio superior, através desse rabisco, nós já criamos aqui um volume na boca, já criamos sombra, o lábio superior, mais escuro que o inferior, faz isso, agora sim, uma coisa fundamental aqui, a gente perceber, que existem 3 volumes no lábio superior, primeiro, a gente marca aqui uma bolinha, não vou marcar forte, vocês marcam bem levinho, vou marcar aqui um pouco mais só, para vocês visualizarem melhor, mas é uma bolinha aqui, uma oval aqui, uma oval aqui, isso aqui é para a gente perceber o volume da boca, isso aqui vai nos ajudar muito, nos desenhos que a gente vai fazer de forma solta, esse entendimento aqui, que a boca é dividida em 3 volumes em cima, no lábio superior, e 2 volumes no lábio inferior, olha só, por que isso? porque agora eu vou, vou apagar um pouquinho, vou usar a borracha comum aqui, a gente apaga só um pouquinho aqui, eu já vou apagar um pouco, porque eu marquei demais, que era para vocês visualizarem, mas não pode ter esse contorno tão forte, isso claro, isso aqui é um desenho esquemático, tudo bem, sempre usar, para tirar a rebarba da borracha, um pincelzinho, criar esse hábito, mesmo que seja um desenho só, um esqueminha, mas vamos criar o hábito de não esfregar as mãos, e nem soprar, bom, agora vamos escurecer um pouco aqui por baixo, olha só, aqui, aí aqui a gente já sobe um pouquinho, entre o círculo e a oval, já escurece um pouco mais, sem passar por cima do oval, a gente vai definindo e ajustando melhor aqui o lábio superior, criando um enrugamento aqui do lábio, agora, esses círculos aqui de cima, como o lábio pega mais sombra, o lábio superior, então, já que o lábio inferior está pegando mais luz, esses círculos aqui, esse círculo com essas ovais, precisam ser um pouco mais escuros que o de baixo, então a gente escurece levemente, isso que a gente está fazendo é um sombreamento, de luz e sombra, levando em conta o volume, que a boca tem, os volumes, e agora, o lábio inferior, eu vou fazer o seguinte, vamos escurecer um pouco mais, por baixo aqui, que é a projeção da sombra do lábio inferior, na parte de baixo aqui, entre a boca e o queixo, fica essa sombra projetada do lábio inferior, isso aqui é só um esqueminha, vai nos ajudar nos desenhos soltos, que a gente vai fazer já já, agora a gente começa, eu vou tirar um pouquinho, eu marquei forte, só para vocês visualizarem melhor, vou tirar um pouco o contorno, mas vou continuar levando em conta, esses volumes, esses volumes são importantes, por quê? Quanto mais volume tiver, quanto mais alto, mais luz vai pegar, então mais claro fica, quanto mais profundo, mais sombra, então se aqui é profundo, por baixo da boca, aqui pega uma sombra, a sombra projetada da boca, como aqui é mais alto, aqui fica mais na luz, pega mais luz, fica mais claro, então vamos sombrear levemente ao redor, não confundir sombreamento com esfumado, esfumado é outra coisa, é um outro processo, vem depois, primeiro a gente sombreia, depois esfuma, em alguns casos, não que todos os desenhos tenham que ser esfumados, muitas vezes a gente resolve o volume, com hachura, ou com rabiscos mesmo, mas nesse caso aqui eu estou sombreando, aí a gente pode jogar o enrugamento, levando em conta esse movimento, esse altinho, e aqui já muda a direção, e rapidamente a gente tem o volume da boca, a partir de um traço, olha a sequência, como que a gente cria uma boca bacana, agora claro, que a gente cria esse repertório mental, e depois a gente vai adaptando aos traços, do nosso modelo, enfim, se a coisa mental se é inventada, ou se existe realmente um modelo, se você for desenhar a boca de alguém, você vai adaptar esse esqueminha, ao que você está vendo, por exemplo, existem lábios que são mais altinhos aqui, existe uma entradinha aqui, e aí você vai adaptar de acordo, tem lábios que são mais carnudos, o lábio superior pode ser mais largo que o inferior, ou o contrário, e aí você vai, aí já vem a observação da realidade, bom, é um esqueminha rápido, só para a gente entender, a forma da boca, o entendimento dos volumes, ok, vamos passar então, já para um passo a passo, super alcançou, na verdade não, espera aí, deixa eu só mostrar uma outra coisa, falar de expressão, aqui eu mostrei as proporções, a anatomia, enfim, mas e as expressões, então vamos marcar aqui novamente, rapidamente, uma linha, vou botar aqui, um, igual que a gente fez no outro, dois, três, quatro, cinco, então temos esse primeiro traço, que é uma boca, sem expressão, completamente, né, é isso aqui, agora, essa linha, ela poderia ser um sorriso, então a gente vai adaptar, isso aqui, nessa linha, né, aí vai a mesma coisa, o mesmo processo, só que seguindo, essa curva, agora, ela poderia ser, uma curva, uma expressão de tristeza, aí seria o contrário, aí vamos adaptar, esse mesmo esqueminha, né, a essa expressão, poderia ser ainda mais triste, e aí a gente vai colocar, né, arquear ainda mais, poderia ser, né, uma coisa meio pensativa, assim, meio desconfiada, e aí a gente vai adaptar, mesmo desenho, a essa linha, né, ao invés de ser reto, isso aqui, é a mesma coisa, só para a gente perceber melhor aqui, isso aqui, vamos fazer essa aqui, de tristeza, isso aqui, primeiro no canto da boca, mesmo processo, faz aqui o Vzinho, né, aí risca, sobe, desce, sobe, desce, aí entra aquele, questão de imaginar aqui, aquele círculo no meio, para dar um volumezinho, aqui, aquela oval, a gente vai sombreando mais ao redor, e aí a gente vai chegando no, os volumes corretos, na anatomia, aí pode, se quiser jogar um pouquinho de luz, ó, naqueles volumes, embaixo aqui, são aqueles dois, aqueles dois volumes, em cima três, embaixo dois, e aí vai, então a gente vai adaptando, aquele mesmo, aquele mesmo processo, não, aí a sombra projetada, a gente pode, fazer isso aqui, a sombra projetada, aqui por baixo, e a gente vai criando os volumes, aí a gente entra na questão, da expressão, ok, agora sim, vamos partir para desenhos, mais soltos, eu vou pegar primeiro, um, um canson, tá, um canson, vamos lá, vou trabalhar agora, com o carvão, que é o fusem, vou mostrar rapidamente, assim, esse é um aquecimento, para a gente passar, para o papel craft, como que a gente faria, isso, tá, existe uma frase, do Jung, que ele fala o seguinte, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta, isso tem muito a ver, com o que a gente falou no início, sobre Leonardo da Vinci, né, então quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta, uma frase do Jung, então, a técnica do rabisco, um pouquinho do que eu estou mostrando aqui, claro que existe um aprofundamento, né, com técnicas mais avançadas, avançadas de, de percepção, desenvolvimento da percepção, né, desenvolvimento do olhar, dos pesos visuais, aí já é um aprofundamento, já é um curso mais elaborado, na verdade, já está, faz parte do conteúdo do meu curso, uma coisa mais avançada, né, do curso online, com a técnica do rabisco, aqui é uma, uma, vamos dizer, uma introdução, do que seria a técnica do rabisco, e essa técnica, ela nos permite, tanto desenvolver um olhar para fora, dessa de, de, de fazer sonhar, né, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta, tanto quanto essa técnica de, desenvolvimento pessoal mesmo, de, de, de colocar uma carga mais densa, né, usar mais, uma carga mais emotiva, né, densidade psíquica, a técnica do rabisco, nos permite muito isso, essa, essa, esse olhar para dentro, né, então, vamos lá, vamos aquecer aqui, colocar o carvão, por isso que o carvão é interessante, tem um pedaço, depende do tamanho do desenho, do que você vai fazer, você vai dosando aqui, o tamanho do, do carvão, no caso, olha só, vou fazer uma, coloco ele deitado, e isso, risco, sem medo, você já começa a se expressar, aqui, com leveza, né, e eu acredito muito, no, no aprendizado, vamos lá, chega a esse, a esse ponto aqui, dá um tempinho para vocês, risca, eu acredito muito nisso, a, o aprendizado, né, do desenho, acho que, você evolui, quando existe motivação, quando existe prática, né, e quando existe prazer, eu acho que são três fundamentos aqui, para você, realmente, evoluir, no desenho, vamos lá, agora, eu vou pegar, vou trabalhar um pouco com, o, limpa-tipos, já tem um pedaço aqui, limpa-tipos, parece um chiclete, né, eu vou, na verdade, ao invés de eu continuar com o carvão, eu vou tirar um pouco, eu vou ajustando a forma, então, vamos, né, cadê o desenho que eu fiz aqui agora, esse desenho, só para, lembrar, que existe, vamos imaginar, aqui, a mesma boca, aqui, eu vou abrir um pouquinho ela, mostrar um pouco os dentes, mas é, mais ou menos, já criei aqui uma, né, uma forma semelhante, né, eu, eu, eu parti da forma, é como se você, sem encerrasse os olhos, se você fechar um pouco os olhos, deixar só uma luzinha entrando nos seus olhos, sem encerrar, olhando para isso aqui, você vai ver uma mancha parecida com essa, então, eu estou começando aqui, de trás para frente, né, eu estou começando daqui para lá, né, depois é que a gente vai marcar, a linha do centro, e vamos definindo as outras coisas, então, nós estamos, partindo do, como se você me encerrasse os olhos, percebesse a mancha total do desenho, agora, vamos começar a ajustar, o limpa-tipos é legal por isso, porque ele vai, o carvão vai ficando preso, nele, lembra daqueles dois volumes, né, aqui, esses dois volumes, né, essas duas, as duas bolinhas aqui, as duas ovais, no lábio inferior, eu estou criando aqui, luz, aonde ficam esses, essas ovais, criando volume, vou tirar daqui, agora, no de cima também, vamos lembrar daquela, aquele círculo no meio, vamos colocar só um pouquinho de luz aqui, um pouquinho aqui, aqui, agora, vamos voltar, com, carvão, de forma rabiscada, quem não tiver carvão, gente, o fuzém, esse fuzém, vocês podem usar o lápis, não, o importante é colocar a mão na massa, ou usar o carvão de churrasqueira, que também funciona, escolha o gravetinho mais fino, que vocês acharem, e aí, vocês vão colocar, se colocar no desenho, esse tipo de técnica te permite, você se expressar realmente, você criar o seu, porque cada um tem o seu traço, vocês vão vendo a densidade, o que te agrada, o que te faz ser verdadeiro, na hora de desenhar, se é um traço mais denso, mais apertado, mais forte, ou se é um traço mais sutil, ou se é a mistura desses traços, porque no desenho hiper realista, quando você apenas quer, reproduzir uma fotografia, não te permite nada disso, não te permite fazer, arte na verdade, você está apenas reproduzindo, o olhar fotográfico, a fotografia sim, pode ser uma arte, é uma linguagem, é uma outra linguagem, mas aqui a gente está trabalhando com desenho, então vamos trabalhar, a linguagem do desenho, própria do desenho, e não tentar fazer um fake, uma fotografia fake, não tem sentido o hiper realismo, não tem o mínimo sentido, você pode sim ser um realista, mas hiper realista, tem realmente sentido, vou tirar um pouco aqui, o lábio superior, sai um pouco mais, o lábio inferior um pouco menor, olha só, porém, um pouco mais carnudo, que eu vou deixar, e até porque eu vou abrir, um pouco aqui, vou deixar os dentes, os dois dentes aqui da frente, levando em conta, um eixo central aqui, simétrico, então o centro está aqui, então eu coloco um dente aqui, o outro aqui, só uma luzinha, claro que a gente ainda vai voltar com, o carvão, mas olha como a imagem vai surgindo de uma forma diferente, uma forma diferente de desenhar, muito mais solta, expressiva, e prazerosa, e o carvão, claro que existe a forma de você fixá-lo, com spray fixador, você passa, ele está fixado, ele não vai manchar mais, aí a gente pode, no carvão sim, desenhar carvão é legal, dar uma esfumada, em alguns momentos com, o dedo, você vai criando camadas, você esfuma, aí depois risca por cima de novo, onde achar que deve, agora não pode chegar, esfregando de qualquer maneira, você vai perder todo, todo o trabalho, e aí você vai desenvolvendo a sua sensibilidade aqui, onde é que você acha que tem que ter, onde é que tem que ser mais sutil, mais apagadinho, onde é que tem que ser o traço mais denso, essas escolhas, que são bacanas no desenho, é que aí você atinge realmente, um outro nível, não, E aí a gente vai finalizando com uns toques Sugerir só levemente O dente não pode ser tão marcado Até porque é uma técnica muito solta E não é legal marcar muito Senão parece até que o dente está Está preto, está podre Então a gente não pode passar do ponto É só sugerir Você cria uma expectativa em quem está olhando E na arte, no desenho Expectativa gera ilusão Isso é bacana a gente falar aqui Quem achar interessante alguma frase Algum insight que vocês tiverem durante a live E quiser ou printar determinado ponto da live E postar no Instagram Me marca Posta lá, me marca Que eu vou lá interagir Vou ver Ou o desenho de vocês Que vocês estiverem seguindo Se quiser postar lá Seria bem bacana Me marcar no Instagram E eu vou lá e interajo O meu Instagram Quem ainda não me segue O meu Instagram está aqui É o arte Underline Henrique Underline Resende Então Alguma frase que vocês Durante a live Vocês acharem bacana Printa o desenho aqui E me marca Lá no Instagram No Story Enfim Me marca que eu vou lá interagir Ou o desenho de vocês Ou o desenho de vocês Posta e me marca Que assim é uma forma de eu De eu ver o desenho de vocês Interagir com vocês Bom Aqui um desenho rápido Um aquecimento De forma muito solta Quanto mais distante Mais perfeito o trabalho Vai ficando Quanto mais perto Mais a marca humana Você vai vendo Vai percebendo Aí você percebe Parece que Como se fosse O nascimento da obra Você vê a mão do artista As escolhas A digital mesmo Como se fosse A digital do artista O traço do artista E aí é legal O desenho Vai você ter dois tempos De longe E de perto Você olhar As duas Tem gente que fala assim A obra de arte É para ser vista de longe Não Ela é para ser vista De perto também A marca Para ser vista Em dois tempos De perto e de longe Bom Agora eu vou fazer Um desenho Com Vou pegar aqui Uma Vou pegar uma folha De Sufite mesmo Papel Chamequinho E vou fazer É Vou fazer um desenho A caneta Tá Bique Fazer um desenho A caneta Caneta Esferográfica Vamos lá Um aquecimento Aqui Dá um tempo Para vocês Quem ainda não Pegou a caneta Pega a canetinha Pega a caneta Bique Ou a caneta Esferográfica Dá um tempinho Só para vocês Pegarem rapidamente Todo mundo pegou Gente Quem O desenho Por exemplo Se você for Esse desenho Que eu fiz no início Tá Você vai Se você está Desenhando aqui Existe uma outra Parte Para você não ficar Esfregando O desenho É bom Sempre ter uma folha Limpa Que você coloque Por cima Para você não esfregar Enquanto estiver desenhando aqui Não esfregar Colocou um lápis No grafite No caso Você não ficar esfregando A mão no desenho Sempre ter um Eu não coloco aqui Porque senão Vai tirar A visão de vocês Tá Vamos lá Agora De uma forma Muito mais solta No uso da caneta Seguinte Ó A gente vai rabiscando Rabisca mesmo Rabisca isso aqui Vamos imaginar Essa forma total E aí a gente Ó Vamos dividir aqui O centro da boca Vou fazer uma boca Semiaberta Então Ó Escurecendo aqui Levando em conta Aquela luz Aqueles dois volumes No lábio Inferior Caneta É o seguinte Quanto mais em pé Quanto mais na vertical Você trabalha Mais escuro Fica o traço Mais tinta sai Quanto mais você deita Mais claro Tá Então você pode ir Dosando Isso aí Lábio superior Aqui vai ser Essa é a abertura Da boca Que eu vou fazer Então a gente faz Um arco Aqui Aqueles traços Iniciais Vão dar A visão do todo A partir Desses traços Iniciais Desse rabisco É que você vai Ajustando a forma Dentro dessa forma Inicial Isso facilita muito E faz você Se conectar Realmente Com o todo Do desenho Não com partes Isoladas É aí Faz a gente Lembrar daquela Frase inicial Que eu falei Para vocês Do Júlio Carlos Argan Que falou sobre A Mona Lisa Do Leonardo da Vinci Ó Aí a gente Vai ajustando Aqui aquela Bolinha Aqui também Aquele círculo Aqui também E aí O desenho É feito em camadas O escurecimento É feito Por camadas De tinta De riscos É muito bom Desenhar com Com caneta Esferográfica E dá um resultado Incrível com essa técnica 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 do rabisco E aí É um processo Não Você vai aos poucos Dando volume Escurecendo Levando em conta Levando em conta Um eixo central Aqui Que a gente A gente está fazendo Boca de frente Ainda Eu já vou Fazer uma boca De lado Perfil Levando em conta O centro Aqui A gente Vira Nessa posição Aqui já O sentido Contrário E notem Que eu vou Trabalhando em vários Sentidos E outra coisa Papel Parado A sua mão É que vai girar Isso vai fazer Com que você Desenvolva Mais habilidade E a sua mente Você não perde A conexão Mental Com a imagem A imagem Mental Com a imagem Que vocês Estão olhando Aqui Você não perde A conexão Se você Fica virando Seu chamado Eu falo lá No meu e-book Os 14 passos Para aprender a desenhar Eu falo Nesse erro De ficar girando O papel Para facilitar O traço Você fica girando Aí você perde Essa conexão Do todo Essa conexão Mental Da imagem Que está sendo Projetada Com a imagem Mental Jogar uma luz Vindo mais Desse lado Fazendo uma sombra Maior Desse outro Vamos usar o centro Aqui O dente Muito pouco Marcado Tá Só sugerido Aqui O centro De dar uma Interrompida Aqui Joga ele Aqui Um pouquinho Aqui Mesma Mesma distância Aqui Joga aqui Um desenho Simétrico Aqui Aqui A gente Já marca Mais Já vai Ficando Mais Na sombra E aí Ele se Perde Aqui Praticamente A gente Vai criando Volume Colume Com o rabisco A gente Vai construindo A nossa A nossa boca E aí a gente Vai ajustando As formas E lembrando Que com o desenho A caneta Né O branco Ele não pode ser Apagado Né Então As luzes Devem ficar Desde o início Né O branco É o próprio Branco do papel Quando a gente For trabalhar Com No papel Craft Aí não Aí a gente Já vai usar O giz pastel Para jogar luz Que já vou Mostrar Já já Qualquer dúvida Só deixar o comentário Que eu já respondo Tá Já vou olhar E quem quiser Sugerir Para a próxima live Ou para as próximas lives Um assunto Que a gente Possa desenvolver Uma live Um passo a passo Escreve aí Tá Deixa a sua sugestão Lábio superior Um pouco mais escuro Mais na sombra Geralmente a luz Vem de cima Então sempre Projeta uma luz Mais forte No lábio inferior Pela posição Da boca Pela forma Isso aqui Vai ficar mais na sombra Como se fosse O lábio superior Para dentro Aqui o centro Aqui vai pegar mais luz Então se a luz Vem de cima Para baixo O lábio inferior Vai ser Vai estar mais iluminado Do que o superior E aí se a gente Quer um desenho Mais elaborado A gente vai Trabalhando Vai elaborando Camada Por camada É uma construção Realmente E as linhas iniciais Vão se perdendo Vão se fundindo Aqui Vão fazendo parte Dessa E você não apaga O processo Isso aqui é bacana Mas as linhas iniciais Vão se integrando Você não usa borracha Fica um desenho solto Mas não tem erro Para ser apagado Você tem um processo E o desenho É muito bacana Você deixar o processo Aparente Algumas áreas Mais bem acabadas Outras menos Isso também é interessante Essa mistura Eu falei até nisso Essa semana Eu postei Uma dica rápida De desenho Falando sobre isso Sobre o esfumado Esfumar Determinadas áreas Dar um acabamento Maior Em determinadas áreas E outras inacabadas Essa mistura Enriquece muito Pode enriquecer Muito o trabalho Se eu deito Ela sai mais Quanto mais eu deito Mais É clarinha Até parar Se eu deito muito Não sai tinta Então é a prática Que vai te dando Essa A gente tem várias formas De desenhar Com caneta Você pode fazer Uma coisa Uma chura Mais certinha Você pode fazer Com pontilhado Ou você pode fazer Realmente risquinhos Bem Próximos Bem Pequenos Trabalhando com bastante Cuidado Que aí fica mais Vamos dizer Com acabamento Mais Realista Ou menos Marcado Não realista Mas menos Marcado Um traço Menos evidente Mas como eu gosto Muito Eu estou batendo Essa tecla De que é possível Fazer Um grande trabalho Um trabalho de arte Deixando Seus traços A sua expressão Você se expressar Não apagar O processo Deixar A sua marca Ali A técnica do rabisco Eu acho que é poderosíssima Ela tem um Um impacto visual Muito grande Tanto Em quem faz O benefício Está tanto Em quem faz Quanto quem Quem vê E observa O trabalho E para aprender A desenhar Eu acho que é a forma Mais Acho não Tenho certeza Eu tenho dedicado Minha vida A isso E Depois que eu lancei O curso Bem pesquisando Há muito tempo Desenvolvendo Essa metodologia E Eu tenho Recebido Na Feedback De vários alunos De muitos alunos Que Caramba Como se desenvolveram Tanto pessoas Que começaram Do zero Quanto pessoas Artistas Que quiseram Elevar seu nível Quer dizer Aprender uma nova Metodologia Como evoluíram Como essa técnica É poderosa Como ela transforma As pessoas Isso é muito bacana É muito gratificante É muito gratificante Bom Aí vai A gente vai Trabalhando Até Não vou aqui Dar um acabamento Tão Preciso A ideia Não é essa Mas Querendo E elaborando Mais Pode Aí depende Muito Do Do desenho Do que você Quer passar Com ele Ou do seu Estado Emocional Enfim Do seu desejo Do momento Com o desenho Da sua Da sua natureza Mesmo Aí o importante Se a luz Vem de cima Está vindo Da direita Vem de cima Da direita Para a esquerda O lábio superior Tem que ficar Mais escuro Portanto Essas luzes Iniciais A gente vai Tirando Um pouco A força Delas E deixando O lábio Inferior Mais Mais claro Mais iluminado Principalmente Nessas duas Luzes Aqui É muito importante Essa compreensão Dos volumes E Você criar Esse repertório Mental Aí Praticar Esse tipo De coisa Para depois Claro Observar Do natural E aí depende Do formato Da boca Das características De cada um Que se você estiver Olhando realmente Para a realidade E também Da iluminação Dentro da luz Que está Iluminando Essa boca E aí vai Com caneta A gente consegue Fazer um negócio Bem legal Eu vou Dar mais Uma rabiscada Aqui Eu gosto De uma coisa Mais Expressiva Para finalizar Esse desenho E aí é opcional Cada um Vai dar O seu Acabamento Deixar A sua Marca Desde que Seja Espontâneo Não pode ser Gratuito Também Você sair Rabiscando Sem Perceber Realmente A forma Isso tudo Claro Vem com Prática Desenvolvimento Do olhar Você vai Aperfeiçoando E vai Pegando a intimidade Com o material Intimidade Com o material Que você está usando É muito importante Eu falo intimidade Porque eu não gosto Muito da palavra Domínio Do material É como se você Não deixasse Espaço Pro Pro processo Quando você Domina Você não dá Espaço Para o acaso Para o processo Para Para os acontecimentos Durante o trabalho Para a sua sensibilidade De percebendo Dialogando com a forma Então você vai Você precisa De Intimidade Com a forma Com o material E não De domínio Você precisa de Muito mais importante Que o domínio É a intimidade Domínio É uma palavra Que fica Parecendo que você Não dá espaço Realmente Para a criação E aqui A ideia É a criação É isso Com a caneta Bic Com a caneta Esferográfica Agora a gente Poderia fazer Deixa eu pegar Um outro papel Mostrar rapidamente Um desenho De uma Uma boca de perfil Como seria Essa boca De perfil Agora um desenho Bem rápido Vamos lá Para a gente Passar para o papel Craft Usar carvão E giz pastel seco Então vamos lá Começar a riscar Aqui Uma boca Semi aberta Também Como essa daqui Um pouco menos Vamos lá Vou fazer a boca Virada para lá Lábio superior Levando em conta Que aqui a gente tem Aquela área aqui Só que está de perfil Fazendo isso daqui Aí a gente tem Aquele centro Isso aqui Só que ela está De perfil A outra O outro lado Não está aparecendo O canto da boca E rabiscando Agora o lábio Inferior Aqui seria O queixo E aqui a parte Logo abaixo Do nariz A gente vai Ajustando Camada sobre camada A gente vai Ajustando o desenho A sombra Projetada aqui Do lábio Logo acima Do queixo Levando em conta Que a gente tem Aquela luz Aqui Do oval Que é a parte Mais iluminada Da boca Isso na parte Do lábio Inferior No início da live Eu estava olhando Aí Queria agradecer A presença Claro De todo mundo E eu vi Que tem vários alunos Do curso online Presente Bacana Obrigado Por estarem Assistindo Também do curso Presencial E dizer Que a gente Que as turmas Não estão abertas Tá O curso Online A técnica do Rabisco Não estou Com Turma aberta Tá As turmas Estão fechadas Porque sempre Tem alguém Sempre pessoas Mandando Inbox Perguntando Sobre o curso Então no momento Não temos vaga As aulas estão O curso está fechado Estou dando Suporte Para os alunos Então olha Como a gente Rapidamente Vai criando De forma Solta E gostosa De fazer Aqui uma boca De perfil Agora vamos Agora vamos Partir sim Carvão Aí já Um desenho Solto Rápido Eu vou pegar Aqui o papel Craft Carvão E Giz pastel Giz pastel Seco Então giz pastel Pedacinhos aqui E o carvão Vamos fazer Agora uma boca Um semi perfil Ao invés De fazer ela Totalmente De frente Eu vou Virar Ela levemente Para o outro lado Para o lado De cá Eu fiz um perfil Com caneta Agora vou virar Ao contrário Ela é quase Totalmente de frente Um pouquinho virada Vamos lá Vou encostá-la aqui O carvão E vou puxar Ó Segura Segura o carvão Papel Ó Então deita ele aqui Puxa E aqui a gente desce Agora Aqui a gente faz Isso E agora a gente Começa a ajustar Essa forma Como que o desenho Nasce a partir de um borrão Agora É sempre Fundamental O entendimento Daquela forma Inicial Que eu mostrei Né Que essa Esse processo Aqui E os Né Oval Né Embaixo aqui Duas E em cima Três Então aqui Ó Já tá Subentendido Aqui Uma boca Semiaberta Deixar um pouquinho Aparecer Os dentes Um pouquinho Dos dentes Aí Pega Limpa-chips Ou uma borracha comum Vai dando uma ajustada O desenho vai nascendo De forma muito rápida Muito espontânea E aí Pode dar uma esfumada Com o dedo Isso No Desenho Com papel Mais escuro Né E carvão Nunca Esfumar Desenhos feitos a grafite Em papel branco Com o tempo Aquilo vai amaelar Sua gordura A gordura natural Que a gente tem na mão Vai Manchar o desenho Gente Qualquer dúvida Ou sugestão Para a próxima live Ou para as próximas lives Deixa escrito Que eu já já vou ler Tá Já vou olhar O comentário de vocês Os comentários E quem ainda não é inscrito No canal Inscreva-se E deixe o seu Acione o sininho Para receber as notificações De próximos Próximos vídeos Próximos conteúdos Postados Tá E deixe o seu like Giz pastel branco O dente é branco Mas não pode ser Aquele branco falso Aqui vai ter uns brilhos Eu vou usar isso aqui Como se fosse um acinzentado A própria cor do papel E aqui a gente vai dar Uns brilhos mais fortes E não simplesmente Onde é dente Colocar branco em tudo Não Olha só Um toquezinho Aqui de branco Você já cria O efeito Do dente Já cria A sensação De dente Agora uns poucos brilhos No lábio Agora sinceramente Desenhos mais soltos São muito mais bacanas Tanto que A mera cópia fotográfica Aqui te dá A possibilidade De se colocar No trabalho De A sua sensibilidade Ao olhar humano O sentimento A emoção A compreensão Da forma Não simplesmente Ficar copiando Você pode Sim olhar Para a realidade Para uma foto Mas transformar De acordo Com a sua Interpretação Com a sua sensibilidade Com a sua emoção Com a sua Eu estou tentando Fazer uma coisa Mais lenta Esse desenho Ele pode ser Ainda mais rápido Mas se eu Fizer Mais lento Ainda Do que eu estou fazendo O desenho Vai ficar Engessado Ele vai ficar Meio duro Vai perder Espontaneidade Então a rapidez É legal Vocês Irem treinando A rapidez Para esse tipo De desenho Porque Te dá Espontaneidade O desenho Tem que Acontecer De forma Espontânea Porque o desenho Não mente O desenho Não mente Se você Se você Faz com espontaneidade Ele vai passar Isso para as pessoas Se você Tenta Fazer Uma coisa Parecer Espontânea Sem ser Não vai Convencer Ele vai Ficar duro Vai ficar Um desenho Fake Não Então é Ir treinando Desenvolvendo Essa capacidade De De deixar A coisa Acontecer Quem estiver Fazendo Acompanhando Passo a passo Botando a mão Na massa Depois posta Lá no Instagram E me marca Quem estiver No Instagram Ou no próprio Facebook Meu Instagram É esse aqui Arte Underline Henrique Underline Resende Arte O T Mudo Resende Com S Meu Facebook Henrique Resende Também Quem quiser O ebook Gratuito Os 14 passos Para aprender a desenhar Só deixar Quem ainda não tiver Só deixar O comentário Inbox Lá na minha página Por aqui é difícil Aí o meu suporte Envia para vocês É isso Bom Agora Deixa eu fazer um outro Rapidamente aqui Agora Eu vou começar Com O branco A partir da luz Tá Aquele eu comecei A partir da sombra Né Esse aqui Agora eu vou fazer Uma boca frontal De novo Fechada Né Eu fiz esse aqui Semi aberto De frente Vou fazer agora A partir da luz Ao redor Aqui da boca Primeiro passo Dá uma manchada Assim Fazendo uma boca frontal Ela vai estar aqui Aqui já defini O centro Faz um zigue-zague Uma cobrinha Bem rápida Agora sim Carvão Dou uma paradinha Eu tenho que fazer O traço rápido Para ser espontâneo Mas eu dou uma paradinha Para vocês Seguirem Para dar tempo Vamos lá Carvão Deitado No papel Aos poucos A imagem Vai surgindo Fazer a boca fechada Fazer a boca fechada Fazer a boca fechada Fazer a boca fechada Por que será Concadâneo E aí aquele conhecimento inicial Que eu mostrei dos volumes Fundamental Entendimento aqui para a coisa Acontecer de forma Para a gente entender a anatomia da boca Que não é simplesmente sair rabiscando Sem um entendimento da forma Dos volumes Por isso aquele desenho inicial No início da live Aquele esqueminha E aí Vamos lá. O carvão é um material incrível para o artista. É muito legal, todos vocês aí que gostam do desenho, é muito legal ter o carvão, já preparar, deixar preparado para as lives, se não tiver, tiver como comprar agora, não achar, pega carvão de churrasqueira, carvão de churrasco, deixa já separado para as nossas lives, porque eu estou sempre usando carvão, o lápis, lápis 6B, enfim, outras graduações mais duras, o 2B, o próprio HB, é legal ter. Uma borracha comum, legal ter limpa-tipos também. São materiais muito simples. Se não tiver o giz pastel seco, giz escolar, papel, se não tiver esse papel craft, compra esse papel cartão, corta em pedaços, papel cartão, acha a folha grande, e usa o verso, o verso é muito parecido com os seus aqui. E aí a gente vê como que, se a gente quer uma boca mais suave, uma boca masculina ou feminina, a boca feminina, geralmente a gente delineia mais e trabalha mais até o final, como se tivesse uma boca, por exemplo, com batom. A boca sem batom a gente não fecha aqui, geralmente deixa mais clarinha, a boca com batom a gente define mais, escurece mais, o lábio inferior, contorna mais, que aí realmente vira uma boca feminina, e mais contraste com esses brilhos mais fortes, parece que é o brilho do batom. Não dá para criar uns desenhos muito legais através de rabiscos e de materiais tão simples, carvão fundamental. Leonardo da Vinci usou muito carvão, eu falei sobre ele no início da live, material muito usado por ele, e por grandes nomes da arte, carvão realmente é tanto para desenhar como obra autônoma, em papel, enfim, quanto para arriscar as telas também de pintura, usar o carvão, ou direto no pincel, enfim. E por aí vai. É isso, eu vou dar uma olhada agora nos comentários, vou deixar aqui alguns desenhos que a gente fez, vou olhar os comentários para a gente, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida do desenho que eu fiz de perfil que eu fiz no início, esse aqui que eu fiz um meio de perfil, aqui o desenho de início, deixa eu ir ilustrando aqui, vamos lá, deixa eu dar uma olhada nos comentários, não sei onde eu parei aqui, mas... Letícia Cândida, Adriana Sardar, Adélia Raimundo, de São José, Santa Catarina, que bacana, Antônio Cidrim, Oswaldo Cato, boa noite, gênio, sou seu de mar, que bom, obrigado, Antônio, valeu, Fátima Câmara, Moema, olá Moema, Moema Gomes Almeida, Letícia Cândida, da Bahia, Candeias, Fátima Câmara, de Recife, Fátima Fialho, olá Fátima, amo a Leonardo da Vinde, eu também, muito apaixonado pelo Leonardo da Vinde, o cara realmente grande gênio, né? Ana Beatriz, estou adorando essa referência, a Leonardo da Vinde, São Luís Maranhão, que bacana, Benadete Menique, Maxwell, Evanildo Ribeiro, boa noite, Evanildo Ribeiro, de Santa Inês Maranhão, manda um salve aí, parceiro, salve, Ana Beatriz Linhares, tudo bem, a obra Monalisa, para mim, é enigmática, parece ter sido feita em dois momentos distintos, exatamente, exatamente, enigmática, a Monalisa, tem gente que critica, não é um quadrinho à toa, porque tanto sucesso, porque não sei o que lá, tanto quadro mais bonito, uma mulher feia, a mulher até pode não ser bonita, mas o quadro é belíssimo, de uma técnica impressionante, de um mistério, é incrível, é incrível, a Monalisa é um quadro incrível, Sônia Santos, olá, tudo bom, Sônia? Mônica Zanotti, Arte Paixão, Preciso de Luz Nela, eu não sei em que momento você estava dizendo, já passei pelo momento, já devo ter colocado a luz nisso, Ana Beatriz Linhares, adorando a aula, professor Henrique, você ensina como se fosse uma mágica, onde o desenho vai criando vida, encantado, que bom, valeu, Moema Gomes, não consigo ver, ué, ah, voltou, ué, será que se deu uma travada em algum momento, ou foi o seu, a sua internet, não seria? Madalena Nunes, boa noite, mestre, chegando agora, Arte Paixão, esta parte é sempre escura, é, eu não sei em qual, qual momento você estava falando, Wilson Guimarães, ah, sim, aí você anotou, mais profundo, mais sombra, anotei, sim, Arte Paixão, quanto mais profundo, mais sombra, é isso aí, Sérgio Roberto Dias, Maria Marcele, ah, sim, muito interessante, que bom, Ana Beatriz, sou formado em artes, com especialização em artes plásticas, e confesso que nunca tive aulas tão interessantes, com dicas tão significativas como as suas, muito obrigado, pô, que bom, fico muito feliz, muito feliz, Ana Beatriz, feliz em compartilhar, né, que bom, que bom, Fátima Fialho, concordo com você, Ana Beatriz, as dicas que ele dá, são muito significativas, obrigado, que bom, que bom, Lúcia Maria Alves, agradeço por mais uma aula incrível, abraço, que bom, Lúcia, é um prazer, Sônia Santos, professor, pode pintar com carvão no tecido, bom, pode, mas, o que, uma tela, no caso, tecido, para quê, qual seria o uso, a finalidade, né, mas pode, para fazer um quadro, pode, você pode depois, passar o fixador, pode passar verniz fixador, Cíntia Carrizende, minha irmã, Henrique, é um mestre mesmo, obrigado, beijo, minha irmã, perfeição, obrigado, Cíntia, minha irmã, Ivonete Alves, quero aqui mandar um beijo também, para minha mãe, que está logo ali, na sala, ao lado, eu estou aqui no ateliê, né, aqui é uma residência ateliê, meus pais estão, estão aqui em casa, estão aqui comigo, né, minha esposa, minha filha, Juninho, cuidador, meu pai, né, passando esse momento aí, da pandemia, né, então, estamos aqui, dando uma, um tempinho aqui, mais isolado, esse, o ateliê aqui é uma chácara, então, é isso aí, Antônio, peraí, Ivonete, Ivonete Alves, já vou praticar os dentes, amei, agora percebi aonde estava, errando, que bom, Ivonete, deve ser a questão de marcar muito forte os dentes, não pode, não pode definir muito, fica parecendo que os dentes estão estragados, Antônio Cidrinha, um gênio, obrigado, Antônio, Sérgio Roberto Dias Pereira, Henrique, você dá um show, tudo maravilhoso, Maria Marcela, Ah, sim, Maria, obrigado, obrigado, Maria, Ivonete Alves, ótima dica, professor, obrigado, que bom, Alda Aparecida Ferreira, cheguei atrasado, mas estou vendo, obrigado, repete depois, assiste, vai ficar aqui no YouTube, tá, assiste com calma depois, Maria das Graças, Graça Lima, Olá Graças, estava sentindo sua falta, sua boca é show, seu desenho, tá certo, Graça, obrigado pela presença, Fátima Fialho, é incrível, é uma perfeição, obrigado, Adélia Raimundo de Souza, desculpe, internet muito ruim, verei outro dia, assim, assiste com calma, então, depois, numa outra hora, Mônica Zanotti, fico encantada, fico cada dia mais apaixonada, pela técnica do rabiosco, e eu também, Mônica, essa técnica realmente é, é incrível, né, você vê que através de rabiscos, você vai formando, né, olha só, é uma técnica realmente poderosíssima de arte, né, de desenho, Antônio Cidrim, Oswaldo Crato, gostaria de ver desenho de pernas, ah sim, gente, pode fazer uma boa sugestão, obrigado pela sugestão, Antônio, Oswaldo Crato, Sônia Santos, professor, preciso de desenho de um vulcão, jorrando fogo em orupção, olha só, a gente pode fazer uma paisagem com um vulcão, boa sugestão também, uma paisagem com um vulcão, Sônia Santos, Lúcia Maria Alves Costa, amei os desenhos da boca, e minha dúvida era como fazer os dentes, desenhei uma e gostei, maravilha, que bom, que bom, que bom, Lúcia, Arte Paixão, tá show, valeu, show de bola, valeu, Arte Paixão, Marta Martins, lembro, adorei os desenhos de boca, que bom, Maria Martins, Marta Martins, Cleide Machado, Sanz, perfeito, obrigado, Alda Aparecida, tentei desenhar, Aparecida Ferreira, desenhar o cavalo, as pernas saíram finas, horríveis, por Deus, é muito difícil, vou fazer uma outra live de cavalo também, tá, vamos preparar aí uma, quem sabe aí, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente faz uma live de cavalo, José Carlos Marques Pinheiro, ainda aguardo uma live sobre animais antropomórficos, olha só, é, eu lembro dessa sugestão sua, animais antropomórficos, bacana, Arte Paixão, o senhor fez um jogo de luz espetacular, valeu, valeu, que bom, Lúcia Maria Alves, vou aperfeiçoar e postar para você avaliar, ok, me marca lá, que eu vejo, ok, Arte Paixão, a caneta é um material barato e fantástico, exatamente, exatamente, Geina, excelente aula de uma técnica maravilhosa como sempre, valeu Geina, José Márcia, é, parabéns, obrigado, Marta Silva, amando cada aula, mas vou treinar mais, isso, é mão na massa, aí treinando, pegando a intimidade dos materiais, as técnicas, Ari Kermi, boa noite, sou eu, Marli, ah sim, Marli Araújo, estou amando essa aula, expressões perfeitas, você anota mil, ah, que bom, obrigado, Maristela Moraes, perfeita, aula sensacional, obrigado, de nada, é um prazer, Ana Beatriz Linhares, adoro as suas falas durante a execução do desenho, ah, que bom, valeu, Moema Gomes Almeida, valeu por 10 aulas, olha só, que bom, Jane Nunes, obrigado de nada, é um prazer, Fátima Fial, amei de um montão essa aula, Mércia, que bom, Jorge, Jane Nunes, por divisa sua arte, sim, é um prazer, Jane, Jorge Luiz, estou muito satisfeito, pela primeira vez consigo estudar através dos ensinamentos em tempo real, realmente o desenho expressivo é muito mais prazeroso que uma simples cópia, exatamente Jorge Luiz, exatamente, é muito mais prazeroso e muito mais poderoso, é uma imagem poderosa, Edinalva Pereira, boa noite, Lilian Reinhardt, fantástica aula, a liberação, a liberdade do traço, fundamentada no conhecimento da forma, a estrutura, assegura a liberdade de criar, as suas reflexões, alinham e enriquecem a aula, que bom Lilian, mas você resumiu bem exatamente o que é o processo, Lilian, você foi muito feliz aí, porque é exatamente isso, o conhecimento da forma, que estrutura a possibilidade de liberdade, que estrutura a sua liberdade, assegura a sua liberdade, a liberdade de criar em cima de um conhecimento prévio, exatamente, Maria Estela Moraes, parece fácil, minha boca fica torta, é, você imagina a, uma simetria, um eixo central, quando a boca é frontal, no caso aqui, esse eixo foi deslocado, Lilian Renha, sugestão de aula, cabeça em várias posições, gratidão, professora, bacana, cabeça em várias posições, podemos fazer sim, uma cabeça completa aí, mudando as posições, vamos fazer sim, Lilian, quem sabe já na semana que vem, ou nas próximas semanas aí, tá, Maria das Graças, nossa que linda, Graça Lima, valeu Graça, Graça Lima, Marta Silva, que perfeição, obrigado, Gilson Silva, sugestão da cabeça é bem interessante, exato Gilson, também gostei da sugestão, Ana Beatriz Linhares, ai ai, nem sei dizer qual a boca eu gostei mais, desenhos magníficos, que bom, obrigado, obrigado, Gêner, linda obra, arte maravilhosa, que bom, obrigado, Maria das Graças, Graça Lima, boca, é, boca linda, Tiago Rogério, nas próximas lives, você pode fazer o desenho de um rosto inteiro, ah sim, já deram até essa sugestão ali, é, vamos, ó, já tem algumas sugestões aí, pedindo boca, bacana, boca não, rosto inteiro, podemos fazer sim, Tiago, é, Júlio Mariano, que tal desenhar nariz, sim, eu fiz olho, fiz boca, a gente pode de repente dar uma intercalada aí, com o rosto inteiro, depois voltar nas partes, nariz, orelha, né, e destrinchando essas, né, essas formas, é, Enido Couto, perfeito, maravilhoso o desenho, que bom, obrigado, Edneia, Troiane Sanches, olá, boa noite, seus trabalhos são muito lindos, adoro árvores, poderia ser um tema, obrigado pelo ensinamento, Curitiba, sim, podemos fazer árvore, uma paisagem com árvore, né, alguma coisa assim, bacana, podemos também intercalar fazendo uma paisagem, né, porque, já que a gente está trabalhando aqui, rosto, as partes do rosto, podem intercalar com a paisagem, depois voltar no rosto, enfim, vou dar uma pensada aqui durante a semana, vamos ver o que a gente faz na quinta-feira, mas, valeu pelas sugestões aí, Edna, Edna, Troiane Sanches, ah, sim, ela falou, não, boa noite, seus trabalhos são muito lindos, adoro árvores, ah, tá, já li, Enido Couto, ficou show, valeu, grande professor, obrigado, Ari Kerme, sou eu de novo, Marli, sim, Marli, um dia eu chego lá, vai chegar sim, Julio Mariano, desenhos de caricaturas, podemos fazer também, né, essa deformação caricata, também é uma boa sugestão, Tiago Rogério, um tema para as próximas lives, é desenho de rosto todo em várias posições, aí, mais uma, é, o rosto aí está ganhando, né, Gilson Silva, bacana, pois, é, pois Henrique motiva, não a mera cópia, mas a expressão, é o que eu estou realmente buscando, Gilson, é isso aí, Tiago Rogério, um tema para as próximas lives, é desenho de rosto, tudo em várias coisas, dá assim, ó, é outra, de novo aqui, sim, Josiane Gregório, Gregório Silvério, é muito bom utilizar o cavão, sem dúvida, material fantástico, Lutigardo Garcia, qual o melhor tipo de verniz, professor? Para esse tipo de verniz, tem várias marcas, tá, você pode usar o verniz, é um verniz fixador fosco, ou semibrilho, tá, o brilhoso, geralmente usado para pintura, né, para, para, é, o lápis de cor desenho, mas assim mesmo eu não gosto, eu prefiro usar o verniz fixador, é spray, tá, spray, é, semibrilho ou fosco, existe a Corfix, existe Cryover, é, existem várias marcas, o importante é ter uma distância de 40, 50 centímetros, desenho na vertical, na horizontal, passa, dá uma espreada rápida assim, por cima, né, bem, bem leve, uns 50 centímetros de distância, 40, e espera secar, depois passa de novo, duas a três demãos, o desenho está fixado, porque se esprear de muito perto, é, vai soprar o desenho, vai tirar matéria, né, então, é bem de leve por cima, bem de longe, dá a primeira espreada, espera secar, e depois repete, você fixa o desenho, é, peraí, cadê, sumiu, ah, tá, Cléia Neves, obrigado pela aula de hoje, adorei você, anota mil, ah, que bom, obrigado, fico feliz, Tiago Rogério, um tema para a próxima live, desenho, ah, sim, de novo aqui, Gilson Sil, faço minhas as palavras da Ana Beatriz, é isso, valeu, é, Silvia curti, corri muito professor, mas valeu a pena, show, é, a intenção é correr mesmo, esse tipo de desenho é bom para ter espontaneidade, tem que correr, fazer rápido, vai treinando mesmo a rapidez de desenho, que bom, Silvinha, Tiago Rogério, de novo, José Carlos Marques Pinheiro, verso de caixa de cereal, funciona muito bem, ainda estimula a reciclagem, exatamente, José, é esse papel, tá, exatamente, o verso, Ludigardo Garcia, igual bico de pena, bico de pena também, é assim, o rabisco, principalmente com caneta, né, tipo bico de pena, e a gente pode fazer uma, uma live aqui com bico de pena, gosto muito do bico de pena, em Nanquim, Claire, nosso mestre é um mágico, pois consegue fazer maravilhas, até eu consegui fazer uma boca, olha só, que bom, Claire, fico feliz, Cléa Câmara, obrigado por mais uma aula, de nada, é um prazer, Fátima Cânua, pura mágica, professor Henrique Show, obrigado, Miguel Sérgio Duarte, boa noite, Noelia Pereira, amor a aula, que bom, arte paixão, boa noite, Fátima Cânua, quero receber 14 passos, para aprender a desenhar, ô Fátima, dá uma entrada depois, por favor, lá no meu Facebook, Henrique Rezende, e solicita inbox, por aqui é mais difícil, né, solicita por lá, que o meu suporte envia para você, os 14 passos, para aprender a desenhar, ok, um ebook gratuito, Rosângela Rebou, os satélites no rabisco, são perfeitos, que pena, não consigo me sair bem, peraí, nessa técnica ainda, mas vou aprender, você Henrique, ensina muito bem, é isso, Rosângela, mas é a intimidade, você vai pegando o jeito, né, a técnica, vou te passando, você vai, claro que existe um aprofundamento, aí, mas, aqui dá para pegar muita coisa, né, claro que existe aí, como você desenvolver a percepção, e, com dedicação e técnica, você chega lá, é, a aula foi muito, foi de muita ajuda, professor, obrigado, Noelia, que bom, é, Lutigardo Garcia, você é fera, obrigado, Tobias Ramos, vou treinar mais com o Carvão, valeu Tobias, Cleonice Carneiro, mestre, obrigado pela oportunidade, de presenciar trabalhos inspiradores, como tanta beleza, que bom, Cleonice, feliz, Lutigardo Garcia, olhos e rosto, ok, faz uma live de proporção do rosto, sim, quando eu fizer o rosto, aí, eu vou mostrar as proporções certinhas, ok, Sônia Santos, boa noite, anjo, sonha com, sonha com anjo, sim, Lutigardo, obrigado, Sônia, Lutigardo Garcia, outra sugestão aqui, ondas e os mares, sim, legal, uma marinha, uma paisagem de mar, Sélia Neves, eu torço pela paisagem, eu amo, é, a paisagem podia intercalar com uma paisagem, né, de repente, semana que vem, uma paisagem, depois a gente faz o rosto, ou não, deixa eu, fica surpreso, durante, na quinta-feira, eu posto para vocês, qual vai ser o nosso tema, ok, vou dar uma estudada aqui, o que que a gente pode, se bem que o rosto, e paisagem também, várias pessoas pediram, mas rosto parece estar ganhando, Adriana Ewich, adoro as suas aulas, professor, consegui acompanhar as aulas, depois vou postar no Insta, isso, me marca, Adriana, me marca, que eu vou lá ver o seu desenho, ok, e vou, vou comentar lá, faça isso, Graziele, Teixeira Moraes, oita pedra bonita, o cara é o nosso chão, isso, Graziele, de tal cara, que bacana, Obrigado, Graziele, Conterrânea, Lutigarve Garcia, parabéns professor, obrigado, de nada, é um prazer, gente, então fica assim, ficamos por aqui, até a próxima quinta, abração, tenha uma ótima noite, valeu, e aí, Obrigado.